Quais as ações que você propõe para o fortalecimento da família? Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes. Porque legaram a nós, brasileiros, 62 milhões abaixo da linha da pobreza. O blá-blá-blá de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre a qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego. Porque entre jovens e certamente a mãe e o pai desta família desesperado, vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país. Que nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos. Este é o legado que o PT nos oferece. Embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja o da ficção, seja o da geração de falsa expectativa. É o discurso da mentira. O PT é a crença na ignorância. A desinformação não é minha. A realidade brasileira cruel, dramática, nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos. O Bolsa Família não é do PT, veio de antes. Mas o PT o aproveitou para assaltar também. Porque o Ministério Público denunciou agora dois bilhões e quinhentos bilhões de reais de desvio do Bolsa Família, roubando os pobres deste país para atender quinhentas pessoas que certamente são militantes, aqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral.